Que bom ter você aqui! Esse é mais um Devocional da Palavra Diária de nosso propósito no sétimo dia de março. Siga uma de nossas redes sociais ou se inscreva em nosso canal para não perder nossos conteúdos. O nosso assunto de hoje é, perseverar em Deus. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 13 a 15 de Josué. Nesses capítulos de hoje vemos o povo de Israel recebendo em herança a terra e Deus ordenando a Josué que faça partilha entre o povo. Aqui vemos que a terra que Deus prometeu a Israel ainda não havia sido conquistada totalmente, e entendemos a necessidade de perseverar a cada dia na busca da nossa bênção. Não basta apenas confiar em Deus e ficar esperando, é necessário que busquemos com nossa força e perseveremos nas batalhas de cada dia, sabendo que o Senhor estará conosco assim como foi com o povo de Israel em suas conquistas. Seja o que você esteja buscando no Senhor, essa é a hora de perseverar. Não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Há momentos em que olhamos e parece que está tão difícil alcançar nossa vitória. Mas lembre-se, Jesus venceu por nós na cruz, derrotando o maior inimigo que era a morte. E por isso você pode seguir em paz, sabendo que é questão de tempo para que o Senhor te entregue a vitória. Ela virá de qualquer forma, pois Jesus já venceu por nós uma batalha que nós jamais poderíamos ter vencido. A sua salvação já foi garantida na cruz, quando Jesus se entregou pelo nosso pecado, e como Ele mesmo disse, a nós cabe agora buscar com todas as forças e perseverança o reino de Deus, e todas as demais coisas que precisarmos serão acrescentadas em nossas vidas pelo Senhor. Oremos hoje para que possamos entender isso, a nossa promessa maior está nos céus em Cristo, a salvação que Ele conquistou por nós. Se o seguirmos fazendo sua vontade, estaremos buscando esse reino maravilhoso do qual Ele é o Rei. Assim, conforme sua promessa, tudo o que for necessário será acrescentado às nossas vidas. Apenas acredite e busque a Deus em seu coração. Essa foi nossa reflexão quanto aos capítulos de hoje. Lembre-se de compartilhar esse vídeo. A maior das vitórias que o Senhor nos deu por meio de Cristo precisa ser compartilhada com todos para nos lembrarmos daquilo que realmente importa em nossas vidas. Deixe um comentário sobre algo que gostaria de compartilhar. Que Deus abençoe nosso dia.